Obrigado! Fridas et Bruder! Esse amém aí eu vou embora! Fridas et Bruder quer dizer a paz do senhor, irmão! É em alemão que eu falei, né? Ninguém aqui fala alemão? Ah, agora tá explicado! Então, vamos lá! Vocês já sabem, eu vou falar! Fridas et Bruder É que a paz do senhor, irmão! Vocês vão falar amém! Depois eu vou falar! Fridas et Bruder! Aí é a paz do senhor, minhas crianças! Aí só as crianças vão falar amém! Vamos lá! Fridas et Bruder! Amém! Fridas et Bruder! Amém! Foi empatada! É a primeira vez que isso acontece! Sempre as crianças ganham, sabe? Mas hoje foi empatada! Tem bastante gente grande lá também, né? Bastanta criança das pernas cumpridas! Quem trouxe a Bíblia? Amém! Amém! Quem não trouxe não fala nada! É feio de magrinha sem Bíblia, né? É! Mas vai, vai sair ali no... 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 Quem achou diz amém agora É, já dá pra começar Vamos lá Então Veio o Senhor E se pôs ali E chamou como das outras vezes Samuel, Samuel E disse Samuel Fala Porque o teu servo Ouve Pode assentar tudo de bom Já que tinha muita gente Que nunca me viu E não me conhecia ainda Eu vou me apresentar Tá Eu vou te pregar aqui perto das crianças E volta de mim eu dou um suco perto Tá assim O meu meu vovô Fritz Eu tenho 500 trilhões de milhão de anos Tá É, sou bem velho Muito velho Quando eu nasci Eu não era morto Ainda nem tava doendo ainda Né E De vida e idade Eu tenho uns problemas Alguns aí Já me conheci Aí já sabem Esse problema Né De vida e idade Eu sou meio surdo De um ouvido E todo surdo E todo surdo Do outro Viu Então se for responder alguma coisa pra mim Grita bem alto pra mim Escutar E outro problema que eu tenho É problema de ardição É uma ardição no joelho Uma ardição no cotovelo Ajuda todo ardo Sabe Pode dar um friozinho pro mesmo É uma ardição É uma ardição no joelho E eu tenho problema de visão Por isso que eu uso esse óculos Vamos aqui ó No cotovelo Uma lente especial Que não aranha Não embaça Não suja Olha só que vence essa lente Né É Essa lente especial Não tem problema de lente O óculos pode cair Que não quebra Porque a lente fica no lugar É Nem tem Puxa vida Eu fazendo que é especial E eu dizendo que nem tem Mas tá bom Outro problema que eu tenho É que eu sou esquecido Sou muito esquecido Eu sou tão esquecido Mas tão esquecido Que a minha memória Já nem é memória É uma vaga lembrança Sabe É Às vezes eu tô cantando uma história A história do apóstolo João E eu digo que é o apóstolo Sansão Aí as crianças tem que me lembrar Não é Sansão As vezes eu vou Vou contar aquela história Da grande tempestade Lá no mar da galiléia Como é que é aquela musguinha Pedro Tiago Jó No barquinho Pedro Tiago Jó No barquinho Pedro Tiago Jó Vocês estão muito desanimados Vocês têm que cantar No barquinho No mar da galiléia Se essa perna é comprida Pode ajudar Ninguém vai dar Então Às vezes eu tô contando Essa história Lá no meio do mar da galiléia De uma tempestada E aí eu coloco Sadraque Mesaque A vida de negro no barquinho Nossa Que tristeza Aí depois eu vou contar a história Da fornalha Dentro de lá Que o rei O rei Como é que é o nome dele O Trabuco O Ganaou Como é que é o nome dele Como é que é Minha boca Ele botou fogo 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 Lá E aqui vão Os três moços Aí eu digo Que é Pedro Tiago Jó Mas não é Quem era os moços Lá Quem Quem era os moços Que eu morei na fornalha Quem Sadraque Mesaque Medinegu Sim Então vocês me ajudem Se eu trocar os personagens Vocês podem ajudar Se eu trocar os personagens Vocês falam Tá errado Vim comigo E quando eu fizer Paparapá Paparapá Não, isso vai me ajudar Quando o paparapá É bom Caprichado mesmo Levanta a minha perna Levante Vamos lá Tem que ser tudo O outro chão De reunido Uma vez só Primeiro Vai lá Paparapá 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 Bora foi, irmão Bora sim Ó, faz que lindo Escapalhota Já pensou? Ainda bem que eu tô Um de pengala, né? Eu já Agora brinco Eu já sei que vocês estão Eu vim esperto aqui No final da história Eu vou fazer uma pergunta Pra alguém Eu vou escolher Aquele que ficou mais quietinho E vou dar Um presente Acertar Responder Certinho Tá? Quem quer ganhar Um DVD de fritas? Então vamos combinar O seguinte Um de vocês Vai responder a pergunta E vai ganhar o DVD Os outros vão chorar Com o pai e a mãe Comprar Tá? Que é isso que eu Tô tá vendendo Lá na frente Tá? Com vocês que tem Em casa DVD da Xuxa Não, da Xuxa Tem mais, né? Tem mais, né?